Aplausos É emocionante pra gente estar aqui e em especial pra mim ter a honra de poder, junto com o Silva Pinto, inaugurar esse marco da nossa passagem por aqui. Como o Brigadeiro Amaral falou pra gente agora há pouco lá no cinema, o grande objetivo desse tipo de encontro, espero que a gente possa fazer vários e vários ainda, com cada vez mais gente, com cada vez mais familiares, a gente se reunir, a gente lembrar das coisas do passado, a gente rir um bocado com as coisas que já nos aconteceram e mais do que tudo estreitar esse laço de amizade que a gente pode dizer é forte como uma família. Então, eu me sinto honrado por estar aqui na frente e junto com todos vocês e junto com o Silva Pinto, queria encerrar a nossa plaga aqui. Aplausos 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 Venha a este lugar sagrado, onde meus amigos estão representados. Avalie onde começa e acaba a humana glória e perceba que a minha é ter amigos como este. Legenda por Sônia Ruberti